Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Boa noite para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna aqui do nosso amado Evangelho. Luz e paz sempre, pessoal. Ao seu coração, à sua vida, hoje, quarta-feira, 15 de abril. Espero que você esteja bem. Você sabe, para mandar sua pergunta, entra no site institutonamaste.com.br. Aliás, é bom que você entra no site e vê as instituições de caridade que, graças a Deus, estão sendo auxiliadas de maneira intensa agora pelo nosso trabalho do Instituto Namastê, por causa de você que nos ajuda, você que é nosso aluno, você que compartilha as Pílulas, está nos ajudando. Acaba que é responsável direto por termos condições de sermos úteis nesse momento desafiador para as instituições de caridade. Entra lá no institutonamaste.com.br, que você vai ver o endereço e o telefone de todo mundo. Transparência total para vocês, tá bom? Meus amigos, hoje eu queria responder a pergunta da, acho que é Thiele o nome dela, Thiele dos Santos, quando ela fala o seguinte, Ricardo, eu confesso que é muito difícil ter gratidão por problemas, situações complicadas. Agradecer quando meu filho me dá um beijo, agradecer quando eu tenho um momento feliz, é muito fácil. Mas agradecer quando alguém me assalta, agradecer quando eu vejo um ato de injustiça acontecendo no mundo, agradecer o quê? Pelo coronavírus, Ricardo. Como que nós vamos ter essa gratidão com tanta coisa errada? Uau, que pergunta profunda, né? A gente brinca direto ao ponto, eu brinco, né? Hashtag papo reto aqui. E eu agradeço a você, Thiele, por ter tido a hombridade, o carinho de nos enviar essa pergunta, porque eu sei que é a dúvida de muita gente e eu confesso a vocês, né, que também já foi minha dúvida durante muito tempo. Vamos lá, existem duas grandes maneiras de a gente poder observar a nossa vida, meus amigos. Vamos lá, maneira número um, a tradicional. Na maneira tradicional, a gente acredita que a vida é única, nós acreditamos mesmo que a gente foi criado no momento dessa concepção e a gente acredita que o mundo, ele é assim, essa bagunça, essa loucura toda, né, que existe um Deus que criou tudo, mas, de certa forma, a gente não entende como é que ele atua, não é, porque ele permite que haja guerras, tristezas, angústias para uns, enquanto outros têm profundas alegrias, uma boa saúde, uma vida amorosa, feliz e assim por diante. Então, você vai me perdoar, mas se você crer nessa porta, você realmente tem que ter muita fé, porque você tem que acreditar de olhos fechados em algo que não faz o menor sentido, o menor cabimento, quando você pensa sobre o Deus que Jesus nos apresentou, que é justo, que é bondoso, né, que é sereno, que realmente prega a lei do amor. E aí, sobre esse prisma, realmente é muito difícil ser grato, e aí eu concordo com vocês, se você acredita nisso, é muito difícil ser grato pelos momentos desafiadores. Mas existe a segunda porta, a segunda porta, que é a porta que a espiritualidade superior nos propõe, nos orienta e é a que Jesus nos trouxe, é a porta, gente, de que tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Quando a gente começa a olhar a vida, Thiele, pelo prisma da vida eterna, da eternidade, da reencarnação em especial, por mais que eu sei que se incomoda alguns, eu entendo e respeito de verdade, gente, quem me conhece sabe disso, eu respeito mesmo essa dificuldade que algumas pessoas têm por uma questão teológica ou religiosa. Mas raciocina, criatura, você acha que Deus ia criar mesmo uma pessoa para desencarnar bebê, outra para ser abortada, outra para morar numa favela, outra para viver numa zona de guerra, enquanto um vai ser rico, feliz, pobre, bonitão ou bonitona e viver tranquilo até o final da sua existência? Faz o menor cabimento, não é? As experiências físicas que a gente vivencia, meus amigos, são apenas papéis transitórios na escola da eternidade, papéis que cada um de nós vivencia para desenvolver habilidades espirituais na sua própria alma. Então, quando a gente entende que a vida não é única, mas são várias, assim como um livro que não tem um único capítulo, mas sim diversos, cada capítulo assume um papel de nos ensinar respeito de algo importante para a nossa alma, assim como a gente vive em cada existência as experiências que a gente necessita e que a gente atraiu. Então, é assim que nós vamos ter desafios na vida familiar, na vida conjugal, ou é assim que nós vamos ter também as alegrias quando a gente faz por merecer de alguma forma? É assim que a gente vai vivenciar os desafios na vida financeira, tendo momentos de leveza ou momentos desafiadores. É assim que a gente vai vivenciar a mesma linha de raciocínio no campo da saúde. Só que do ponto de vista espiritual, o desafio, a dor, o incômodo, ele, quando é vivido de uma maneira sábia, é um presente para a alma, porque há chance que o espírito tem de se burilar. Como o aluno pode provar que aprendeu a sua lição de matemática, de português, se ele não é testado? Como o médico pode provar que é um excelente médico, se ele não tem pacientes desafiadores, para desafiar a sua capacidade de diagnóstico, de poder auxiliá-los. Então, como dizia Epicuro, os grandes navegadores devem a sua fama as grandes tempestades que enfrentaram. Então, percebe? Por essa segunda porta, Tcheli, é sim possível ser grato pelas injustiças, não pelas injustiças, mas pelas lições que essas injustiças, a princípio, podem trazer. Porque elas são injustiças, quando nós olhamos, sob o olhar atento do prisma da porta número 1. Mas da porta número 2, é um processo de caos aparente dentro de uma ordem divina maior, cuja lei divina organiza tudo, fazendo com que nós atraíamos as experiências que nós precisamos, com que nós nos cruzamos com quem tem que se cruzar, nós nos afastamos de quem tem que se afastar. E aí, o nosso livre-arbítrio, no final das contas, acaba sendo fiel da balança. É um processo muito profundo, meus amigos, mas tenha certeza que a gratidão nos liberta. Sabe por quê? Porque nós creríamos em Deus e na sua bondade infinita, mas, ao mesmo tempo, quando essa gratidão é baseada em um trabalho sério, nós creríamos também no nosso esforço para nós nos melhorarmos. Porque a gratidão do preguiçoso, que é aquele que só agradece, mas não faz nada para melhorar, pouco adianta. Então, nós temos que tomar cuidado para a sua gratidão não ser do preguiçoso. O que é diferente da gratidão do estudante esforçado, que levanta cedo, que estuda, que se esforça, e ele não passa na prova, mas ele agradece ainda assim, porque ele sabe que algo melhor vai vir. E, no momento certo, ele há de passar. Entende? Essa entrega profunda que nós aprendemos a ter à medida que nós amadurecemos. Tá bom? Então, meus amigos, que Deus abençoe sempre a todos vocês. Eu sei que esse tema é profundo. Eu queria te convidar, inclusive, hoje à noite, hoje, quarta-feira, eu vou estar com vocês numa live, agora às 20 horas, do nosso projeto Emoções Inteligentes, falando de autoestima elevada, autoconfiança, como vencer as nossas dúvidas existenciais. Quem não tem? Sabe aquele bichinho que fica na nossa cabeça colocando dúvida, né? Gente, será que você dá conta? Você não consegue? Então, apareça. 20 horas, canal do Instagram e do YouTube, para estar comigo, para a gente poder destrinchar isso um pouco melhor para vocês. Tá bom? E amanhã, no nosso Evangelho no Lar Online, 10h30 da manhã, nós temos a presença sempre especial de Haroldo Dutra Dias, nosso querido Haroldo, conhecido de todos e muito querido do nosso coração, vai estar conosco novamente, nos ajudando a entender melhor o Evangelho. Então, estou te esperando e te agradeço. Você que compartilha as pílulas, que entra no site do Namastê, que nos ajuda nas obras sociais, você que está junto conosco nesse aperfeiçoamento interior. Beijo grande, gente, no teu coração, muita, mas muita luz e paz. E lembre-se, gratidão verdadeira da porta número 2. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve, gente, muito breve. Legenda Adriana Zanotto